Nosso pão diário de hoje é do número 269. O título é A Palavra de Deus. Como tirar o melhor proveito da Palavra de Deus? Passe algum tempo orando em línguas, edificando-se na sua santíssima fé. Judas 1, 20. Leia a Palavra todos os dias, anote seus pensamentos e compartilhe com outras pessoas também. Deus fala conosco através de sua Palavra. Está escrito, a tua Palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, no versículo 105. Você já se perguntou se Deus fala com seus filhos? Sim, Ele fala sempre. Como? Você pode perguntar. Ele fala conosco através da sua Palavra. A Palavra de Deus é a sua voz e é um guia seguro na vida. Se você ouvir a sua voz através da sua Palavra, isso o enxergará de sabedoria e tornará a sua vida bela. No Salmo 32, no versículo 8, está escrito, Portanto, quanto mais tempo você passa estudando e meditando na Palavra, mais orientação e direção você recebe dela. Dessa forma, você estará sempre no lugar certo e na hora certa também. Sua vida pode ser linda e livre de lutas, só depende de você. Não deixe que os acontecimentos externos tirem a sua paz interior. Aleluias! Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, não permita que eu passe nem um dia sem meditar na tua Palavra. Que isso seja uma prática diária. Amém e graças a Deus.